Olá pessoal, estamos de volta com mais um Biografia e hoje estamos com Samuel Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo, que nos falará sobre a médium Ana Prado. Samuel, muito obrigado por sua presença. Quem foi Ana Prado? É um prazer estar aqui no programa sobre biografias, especialmente para falar da Ana Prado. Ana Prado foi uma médium de efeitos físicos que produziu fenômenos extraordinários de naturalidade amazonense que viveu no Pará durante alguns anos, aí no início do século XX. Nós estamos aqui mostrando uma foto dela, essa foto é de quando? Essa foto da Ana Prado, ela nos foi entregue por uma sobrinha sua, a senhora Ana Augusta, que mora em Manaus e que nos ofereceu para a composição do livro. Creio que já próximo à desencarnação dela, porque as demais fotos que temos do período são muito semelhantes à fisionomia, então deve ter sido aí por volta de 1920. Você falou de um livro? É, nós escrevemos um trabalho sobre a Ana Prado, foi publicado pela Federação Instituta Brasileira, que intitulamos Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Foi publicado em julho de 2012, agora há pouco tempo, e que trata, além da questão puramente biográfica, dos dados que conseguimos coletar ao longo da pesquisa que realizamos, o que se estudou por um período de quase oito anos, também trata dos fenômenos que ela produziu e faz uma breve análise desses fenômenos à luz da doutrina espírita. E a Ana Prado, tem algum conhecimento dela sobre a infância, sobre a juventude dela? As informações sobre a Ana Prado, elas eram muito escassas, estavam muito dispersas, por isso a demora em reunirmos material suficiente para esse trabalho. Infelizmente, não conseguimos informações sobre a sua infância, e também a adolescência. Mas ela casou bem jovem, já que ela casa em 1901, conforme os documentos que encontramos nos cartórios de Parintim, no Amazonas, ela devia estar aí em torno de 18 anos de idade, por aí assim. Então, já bem jovem, já casada. A partir daí, nós temos o histórico da vida da Ana Prado. Mas, até então, não temos informação nenhuma. E ela era de família espírita, católica? A família dela já estava envolvida com o espiritismo, com o trabalho espírita, mesmo antes dos fenômenos. Os fenômenos da Ana Prado, eles iniciam realmente em 1918, como nos relata o Eurípides Prado, o seu esposo. E, em datas bem anteriores, a família da Ana Prado, a mãe, os tios, já eram espíritas e, digamos assim, lidavam já há algum tempo com os trabalhos do movimento espírita amazonense. Dois dos seus tios, Emiliano Olímpio, de Carvalho Rebelo, e o Jovito Olímpio de Carvalho Rebelo, por exemplo, eles participaram da instituição mais antiga do Amazonas, a Sociedade de Propaganda Espírita, fundada ainda no século XIX, e foram fundadores da Federação Espírita Amazonense em 1º de janeiro de 1904. Ou seja, já que muito antes dessa vivência mediúnica da Ana Prado, os familiares dela já estavam dentro da seara espírita, é provável que ela tivesse conhecimento, tivesse contato com o espiritismo, embora não haja registro de que ela já participasse, então, das reuniões nas casas espíritas. Samuel, e qual a importância, o significado da Ana Prado para o espiritismo? Olha, a importância da Ana Prado para a doutrina espírita, no que diz respeito, especialmente, aos fenômenos que ela produziu, diríamos que pelo extraordinário desses fenômenos. Ana Prado foi noticiada na Europa, aqui na América e em outros países, pelo, digamos assim, o avultado dos seus trabalhos mediúrgicos e, digamos assim, que foi a única médium brasileira que atuou no período das investigações científicas chamadas dos fenômenos de efeitos físicos, de materialização, efeitos luminosos, levitação e alguns outros. Os fenômenos dela estão no mesmo nível de uma Eusápia Paladino, que foi a grande médium europeia daquele período, da Madame Desperrances, que também teve um trabalho extraordinário, e alguns outros médiums que se tornaram famosos. Então, é importante que nós conheçamos a história da Ana Prado, primeiro, para que nós não percamos a memória do espiritismo em nosso país, que já naquele período, início do século XX, já despontava com um vigor muito grande. E depois, para que nós possamos compreender essa inserção do Brasil nesse programa da terceira revelação, ele data já de tempos recuados. E a Ana Prado foi legítimo representante do espiritismo. E os seus fenômenos contribuíram demais para a confirmação da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, porque esses fatos foram fartamente documentados em obras como O Trabalho dos Mortos e Renascença da Alma, as duas obras de autoria do professor Nogueira de Faria, paraense, e ainda de uma obra que não chegou a ser editada, mas que nós conseguimos uma cópia dos originais, do que eu vi, é o título do livro, do Maestro Hectorio Bossi. Então, foram fenômenos muito documentados, e essa documentação, ela implica numa riqueza muito grande para os pesquisadores da atualidade, para aqueles que ainda duvidam, vacilam, sobre esses fenômenos. Quando se debruça sobre esse material, vem uma convicção muito forte pelas provas reunidas. Então, o trabalho da Ana Prado, ela, digamos assim, ele ultrapassou fronteiras, não ficou restrito, não só ao Pará, ou à região norte, nem ao Brasil, mas, em nível mundial, ela teve uma expressividade muito grande naquele período, e com o trabalho que realizamos da obra, cremos que nós trouxemos à discussão essa participação da Ana Prado na consolidação dessas verdades espíritas. Mas, provavelmente, como todo início desses estudos, até mesmo da compreensão desses fenômenos, ela deve ter começado em algum ambiente restrito, né? Me parece que começou em casa, inclusive, sem a quiescência dela. Naquele período, naqueles anos recuados, existiam muitos chamados grupos familiares, né? As instituições espíritas, regularmente constituídas, com sede, abertas ao público, elas já eram, de certa forma, numerosas, mas não eram tantas. E era muito comum termos os grupos familiares espalhados, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E a mediunidade da Ana Prado, ela se apresenta numa reunião familiar. O marido, que fazia essas reuniões com algum dos seus filhos, os filhos que já eram adultos, sem obter os fenômenos, convida a Ana Prado, que, segundo o Eurípides, ela, de início, ela refratária a ideia, ela se recusa, nos parece que ela tinha algum receio do fenômeno, alguma coisa dessa natureza. Mas, quando ela atende, em um desses dias, ao pedido do marido, os fenômenos começam a acontecer. A mesinha que eles utilizavam à época na busca desses fenômenos, ela começa a mostrar sinais de movimentos, digamos, voluntários, que não dependiam das pessoas que ali estavam. E aí é que começam os fenômenos da Ana Prado, mas no recesso do lar, da sua família. E também os outros fenômenos, né? Antipotologia, alguns outros. É porque os fenômenos, eles vão acontecendo à medida em que a mediunidade amadurece. Especialmente nos fenômenos de efeitos físicos, eles têm uma gradação que é bastante notada. Inicialmente, geralmente, aparecem fenômenos de efeitos luminosos, os toques, ou seja, pancadas em objetos, e aí eles vão se estendendo até as materializações. Às vezes iniciam as materializações por materializar apenas parte do corpo, isso porque, segundo os estudiosos, e nós vamos encontrar Allan Kardec falando sobre esses aspectos, Gabriel Delany e alguns outros, que, à medida que o tempo passa e que o exercício da mediunidade avança, o médium vai tendo, digamos assim, desenvolvendo a capacidade de uma liberação maior da substância utilizada nesses fenômenos e que Charles Richer chamou de ectoplasma. Então, essa substância, à medida que vai sendo liberada, vai permitindo fenômenos mais complexos, até as materializações, que passam do escuro pleno a claridade branda e, às vezes, a luz do dia. Há fenômenos de materialização, alguns médicos conseguiram produzir a luz mais clara e o fenômeno da Ana Prata também evolui nessa direção. Então, é um processo natural no desenvolvimento ou na educação das faculdades mediúnicas dentro do campo de efeitos físicos. Então, para falar sobre esse fenômeno de materialização, a gente vai para o próximo bloco. Voltamos já, já, com mais Biografia. Voltamos com Biografia, hoje falando sobre a médium Ana Prado. O nosso convidado é o Samuel Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo. Samuel, você pode nos explicar o que é materialização? A materialização é um fenômeno classificado por Allan Kardec de efeitos físicos em que o espírito desencarnado se utiliza de determinadas emanações de um médium para se corporificar. Nesses casos, ele se torna visível, se torna palpável. É um fenômeno que todas as pessoas que estejam à volta podem presenciar. Não há necessidade de que a pessoa seja médium para ver o espírito materializado. Ou seja, ele utiliza essa energia, o ectoplasma, e densifica o seu corpo espiritual a partir dessa energia e aí se torna visível para o nosso mundo físico, para os nossos sentidos ordinários. São os fenômenos um tanto quanto raros, especialmente nos dias de hoje, porque no início eles tinham a finalidade de chamar a atenção para a existência do espírito, a sua sobrevivência e comprovar, através desses fenômenos, toda essa realidade. São fenômenos não tão comuns no dia de hoje, até porque os indivíduos capazes de produzir esses fenômenos, eles sempre foram raros. Segundo os estudos que existem em torno do assunto, há uma mediunidade muito especial para a materialização. Embora os fenômenos de efeitos físicos, de uma maneira geral, eles sejam mais comuns, mas a materialização em si, ela é bem mais específica. E como é que é essa matéria que a gente enxerga? É colorido? É branco? Como é que é a questão do corpo, quando é um corpo inteiro? A substância que os escritos utilizam nesses processos, ela tem uma coisa esbranquiçada, as fotografias que foram tiradas à época, mostram que ela é um tanto quanto leitosa, de modo que os espíritos, quando estão materializados, têm essa aparência. Isso é um fato até interessante, porque em muitas das fotografias da época, dos fenômenos de materialização, se observava, atrás dessas fotografias, um fundo escuro, o que sugeriu até para algumas pessoas, se aquilo pudesse ser fruto de fraude. Mas, na verdade, os pesquisadores explicam que eles usavam fundo escuro exatamente para dar o contraste com o ectoplasma, para que as fotografias tivessem mais nitidez. Até porque as materializações, elas acontecem em gradações diferentes. Nós temos, por exemplo, fenômenos dessa natureza, em que o espírito, mesmo sendo visível, ele é translúcido, ele é menos compacto. Normalmente, isso acontece quando o médium não libera tanto ectoplasma, ou que ele não tenha tanto ectoplasma. Mas já outros fenômenos, eles são bem mais compactos, chegando a ocasiões de alguns pesquisadores, que inclusive pesaram esses espíritos materializados, e eles tinham o peso de uma pessoa normal. Então, essa substância, ela tem uma cor esbranquiçada, e quando está mais densificada, mantém essa cor. Por isso, muita gente, às vezes, achava alguns críticos que fossem produto da fraude. E até para ilustrar esse fenômeno, nós temos aqui uma foto com o mentor da Ana Prado. É isso? Isso. O Espírito João, que era o dirigente dos seus trabalhos mediúnicos, em sua última existência, foi tio materno da Ana Prado. Era irmão da Hermelinda, que é a mãe da Ana Prado. E, quando ele comunica pela primeira vez, em 1918, com a família Prado, através da Ana Prado, ainda nos fenômenos de tiptologia, em que eles se comunicavam por sinais, em que esses sinais, uma pancada representava a letra A, duas a letra B, as comunicações eram feitas dessa natureza. Ele se diz um amigo, e eles chamam-no de João, porque essa comunicação, ela ocorreu no dia 24 de junho de 1918, que é o dia de comemoração de São João, dentro da Igreja Católica. Então, deram o nome do Espírito de João. Futuramente, quando ele se materializa, e esses fenômenos se intensificam, ele se dá a conhecer. E, na verdade, ele era esse tio materno, Filismino Olímpico, de Carvalho Rebelo. E essa fotografia que nós estamos vendo, é a imagem do João, quando encarnado como Felismino. Nós vamos ver na imagem o rosto, com bastante distinção, podemos perceber os olhos, e em volta dele, nós vamos ver um envoltório branco, que é formado pelo ectoplasma, que envolve o Espírito, que está ali se materializando. O que está bem visível aí, é o rosto de João. E acima dele, há um anel também formado de ectoplasma, nessa fotografia. Então, essa substância, Ana Prado tinha em abundância. Por isso, foi uma médium tão extraordinária. E, daí, nós temos uma das materializações do Espírito de João, que costumeiramente materializava-se nas sessões em que Ana Prado participava. E esse ectoplasma, ele é gerado pelo médium, e como ele é liberado? Esse ectoplasma, essa substância, ela é um produto, digamos assim, do sistema nervoso, e também perispirítico, do médium, conforme explica-nos Allan Kardec, e também André Luiz, nos fala sobre esse tema, e outros pesquisadores. Então, essa substância, o médium libera pelos orifícios, notadamente pela boca, pelo ouvido, pelas narinas, mas também pelos poros. E é uma substância que todos nós possuímos. Tanto os seres humanos, como os animais e as plantas, têm essa substância, produzem essa substância. Agora, os médios de efeitos físicos chamados, são aqueles que conseguem produzir e liberá-lo em grande quantidade. Mas, é liberado pelos orifícios, notadamente pelas narinas, boca e ouvido. Samuel, e que outro tipo de mediunidade a Ana Prado teria com fenômenos? Olha, a Ana Prado apresenta fenômenos diversos. Uma parte dele chamada o fenômeno de efeitos físicos, que tem a mesma gênese, e alguns outros que Allan Kardec chama também de efeitos intelectuais. Por exemplo, ela tinha psicofonia. A Ana Prado era média audiente, ela ouvia a recomendação dos espíritos, ela também os via. também foi médium sonambúlica, com registro extraordinário de um processo de sonambulismo vivido pela Ana Prado, naquele período, e que, exatamente por essa diversidade e a pujança dos fenômenos, é que Ana Prado figura entre os maiores médiums da história do espiritismo. Então, eram numerosos os fenômenos. Eles começam com as pancadas, a tipitologia, avançam aí para os fenômenos luminosos, de luzes que apareciam, também os fenômenos de fotografia, em que, quando tiravam a fotografia, os espíritos surgiam ao seu lado. e nas materializações ocorriam os trabalhos em parafina, que são provas em contextos desses fenômenos, e mostra que eles não são resultado da alucinação. Porque alguns críticos, alguns, digamos, aqueles que não creem nesses fenômenos, alegam que eles seriam fruto da alucinação. Quando você vai para as fotografias, que foram obtidas à época, muitos deles dizem que essas fotografias eram um produto de fraude, embora à época não existisse recursos tão requintados para, digamos assim, essas alterações, como hoje nós temos, dentro da informática, a possibilidade de modificar à vontade essas imagens. E os fenômenos de parafina, em que os espíritos aí modelavam parte do corpo. Como é que aconteciam esses fenômenos? Eles levavam para as reuniões um recipiente, um balde normalmente, com água, e um outro balde com parafina liquefeita, ou seja, aquecida. E aí o espírito materializado, ele colocava paulatinamente a mão na parafina, ou o pé, ou qualquer parte do corpo, e depois na água, de modo que ia formando aí um molde do seu próprio corpo. O interessante nesses fenômenos é que, por exemplo, quando eles faziam o molde da mão, como é o caso de uma fotografia que nós temos aí da Raquel Figne, ela vem até depois do punho. Então, se a pessoa fosse tirar a mão, quebraria o molde. Não tem como fazer esse molde sem isso. E dada a temperatura elevada, não poderia também ser produto de uma pessoa que estivesse fraudando, um encarnado que estivesse ali para fazer isso. Então, são, digamos assim, provas desses fenômenos e provas que avançam no tempo. Nessa pesquisa da Ana Prata, tivemos a oportunidade de ver uma dessas luvas de parafina que também tivemos aí uma... e que nos mostrou. São fenômenos que você não pode contestar sobre esse aspecto de fraude e nem sobre o aspecto de alucinação. Há que buscar outra explicação. Samuel, vamos para o intervalo e na volta vamos falar sobre Raquel Figne. Voltamos já com biografia. Samuel, no outro bloco você falou sobre Raquel Figne. Qual a relação dela com o fenômeno de materialização? Raquel Figne ficou muito conhecida nos fenômenos espíritas pelas suas manifestações nas reuniões, nas sessões protagonizadas por Ana Prado. Ela era filha do Frederic Figne, que já era espírita há alguns anos, quando ela desencarnou. Frederic Figne foi trabalhador da FEB, foi diretor, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E a Raquel Figne, a sua filha mais velha, desencarnou em 30 de março de 1920. Então, eles, na busca de informações sobre como estava a Raquel, ele e a esposa, a senhora Esther Figne, foram até Belém, que tinham conhecimento dos fenômenos da Ana Prado, e eles chegaram em Belém em abril de 1921. E ali, nos contatos com a Ana Prado, foram programadas algumas sessões em que a Raquel se materializa. Os fenômenos da Raquel Figne, eles têm algo, assim, bastante interessante, que não podemos deixar de colocar, que é o fato dos seus familiares a terem reconhecido. ela materializada, conversa com o pai, conversa com a mãe, com a irmã pequena que estava na reunião, abraça-os numa demonstração clara de que eles não estavam ali sofrendo nenhum processo alucinatório, e nem ninguém estava se fazendo passar pela filha deles. e ela ficou materializada durante mais de duas horas através da Ana Prado. Foram algumas sessões e muito conhecidas. E um outro fato interessante sobre a Raquel Figne, ela é um dos personagens, vamos encontrar, no livro Voltei, psicografado por Chico Chauvet, do irmão Jacob. O irmão Jacob é o Frederico Figne. E a Raquel aparece também no livro como Marta. É o mesmo espírito. Então, nós diríamos também que essa obra mediúnica recebida pelo Chico Xavier, é dado, digamos assim, a grande comprovação que houve em torno da mediunidade do Chico Xavier, é mais uma comprovação dos fenômenos da Ana Prado. porque eles comentam toda essa questão. E o próprio Chico, nós vamos ver que no Pinga-Fogo de 1971, o Chico fala do fenômeno da Ana Prado como sendo daqueles mais fidedignos. Então, a Raquel era filha do Frederico Figne, que foi vice-presidente da FEB, e que foi um homem muito conhecido, que era muito rico, ele que trouxe o fonógrafo para o Brasil, ele que criou pela primeira vez a produção de LPs, aqueles discos de ser antigo, era um homem riquíssimo o Frederico Figne. E a Raquel foi sua filha desencarnada em março de 1920. Samuel, um outro fato interessante é sobre uma cirurgia de um médico materializado. Como foi isso? Das pesquisas que realizamos em torno do tema, cremos que a Ana Prado foi o primeiro médium a produzir esse tipo de fenômeno, em que espíritos materializados, logicamente médicos, com conhecimento da medicina, eles realizaram cirurgias. A Ana Prado mesmo foi cirurgiada na presença de várias pessoas. um outro menino que estava com um tumor em uma das axilas. Também foi feita essa cirurgia o médico materializado utilizando. As pessoas ouviam o som dos bisturis, da tesoura, cirúrgica. Isso tudo também materializado? Esses instrumentos também materializados? Sim, porque eles estavam ouvindo, então deveria estar utilizando ali. E sem anestesia. E o menino depois indagado, que era um adolescente, ele disse que sentia um leve incômodo e o tumor era tão grande e estava com um processo inflamatório tão grave que ele sentia dores muito fortes. Mas os espíritos limparam e deixaram ali, digamos, no caso do tumor do menino, eles deixaram o sangue e o material que foi retirado desse tumor. Então ficou lá para que as pessoas pudessem ver. Depois nós vamos encontrar alguns fenômenos dessa natureza com o peixotinho também um grande médium brasileiro, extraordinário, talvez o maior médium de efeitos físicos desse período, mas creio que a Ana Prado tenha sido única no período dela em que os espíritos materializados realizavam esse tipo de procedimentos. Também tivemos um médium em São Paulo chamado médium belo que também fazia essas cirurgias. Notadamente, esses médiums têm uma produção de ectoplasa muito grande, porque os espíritos necessitam de muitas substâncias dessa natureza para esses fenômenos. E isso é um dado que não podemos deixar de ressaltar. Até porque a Ana Prado produzia em função desse muito ectoplasma os fenômenos de transportes ou de aporte. Porque nos outros fenômenos os espíritos utilizam, por exemplo, o ectoplasma do médium e o ectoplasma das pessoas que estão em volta e até da própria natureza às vezes para produzir os fenômenos. Mas nos fenômenos de transporte tem que ser exclusivamente do médium, por isso eles são tão raros, mais raros do que as materializações ainda. Então, qual o legado da Ana Prado para o espiritismo? Olha, o legado da Ana Prado para o espiritismo ele até ainda precisa ser explorado. porque os seus fenômenos foram registrados como dissemos aí no início nas obras do Nogueira de Faria e também publicado em alguns jornais da época e que merecem e precisam ser estudados nos dias de hoje. Não é porque nós não temos atualmente tanto fenômeno de efeitos físicos ocorrendo que eles não pertençam à doutrina espírita. Então, nós ainda precisamos mergulhar nesses fenômenos estudar como é que eles aconteciam por quê. Então, a Ana Prado além da grande contribuição para que fosse firmado as noções espíritas no Brasil e no mundo através dos seus fenômenos queremos que o maior legado tenha sido a comprovação da existência à sobrevivência da alma a imortalidade e a comunicabilidade porque naquele início da doutrina espírita lá ainda no tempo de Allan Kardec pouco depois assim que Allan Kardec desencarna em 1869 começam as pesquisas desse chamado período científico e dizem os espíritos que alguns médios reencarnaram assim como alguns cientistas estavam reencarnados com a finalidade de comprovar a imortalidade da alma através desses fenômenos de materialização então Ana Prado ela fez parte dessa equipe que veio com a tarefa de comprovar a imortalidade da alma perante a comunidade científica porque os fenômenos eles foram produzidos dentro do mais rigoroso controle científico os fenômenos da Ana Prado ocorriam como nós temos também a imagem da gaiola ela ficava dentro de uma gaiola de ferro como era essa gaiola de ferro era uma gaiola as barras a distância entre uma e outra tinha em torno de 3 centímetros não tinha entrada lateral ela era suspensa no teto por uma roldana e uma corda que a puxava e embaixo sim tinha um espaço que uma pessoa estando sentada eles baixavam aquela grade de ferro então a Ana Prado ficava sentada numa cadeira que era parafusada no chão a cadeira amarravam os braços dela baixavam a grade a gaiola de ferro parafusavam a gaiola no chão e os espíritos materializados eles atravessavam essas barras entravam e saiam os baldes com parafina e água para os fenômenos de modelagem em parafina de parte do corpo muitas vezes eles ficavam numa outra gaiola de ferro e só o espírito desmaterializando para entrar nela então realmente são fenômenos que merecem ser estudados precisam ser estudados aprofundados na obra nós resgatamos essa informação grande parte que já existia mas a memória nossa é falha andava meio esquecida mas o que nós desejamos é que alguém se debruce sobre esses fenômenos da Ana Prado com vista a um estudo mais aprofundado sobre isso eu queria até fazer um registro o livro foi lançado em julho de 2012 e em outubro do mesmo ano um companheiro que é doutor em física aqui de São Paulo o Ademir Xavier publicou um longo artigo sobre a obra Ana Prado e o fenômeno de Ana Prado numa revista de Londres numa revista científica e ano passado eu encontrei na internet um longo artigo de um jornalista indiano que viveu algum tempo no Brasil mas hoje mora em Londres publicou um longo artigo sobre os fenômenos da Ana Prado e onde eles dizem que na Europa há hoje em dia um interesse muito grande na pesquisa científica em torno dessa ação então eu acho que o movimento espírita aqueles que gostam dessa parte devam se debruçar sobre o fenômeno da Ana Prado e outros médios que nos legaram tão farta documentação e comprovação da sobrevivência e mortalidade da alma Samuel o nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Biografia de hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto